Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Eliane Leite e sou idealizadora do projeto Livros Abertos, que tem como objetivo compartilhamento de leituras, cujos temas sejam relacionados à vida cristã, espiritualidade, bíblia, vida com Deus, teologia, enfim, são temas que buscamos assim, que esteja edificando a sua vida espiritual. E estamos aí juntamente com muitas pessoas que estão, que se dedicaram a querer estar nesse desafio de leitura, né? O 70 em 7, 70 livros em 7 meses. E estarei aqui com vocês falando sobre os livros, né? Trazendo esses resumos aqui dos livros que estamos lendo, dos aprendizados que estamos assim recebendo ao longo dessas leituras. Também queria que abrir um parênteses para te convidar a me seguir nas redes sociais. Estou também no Instagram, Livros Abertos Underline, no TikTok com o mesmo nome, onde também passamos outras informações, resumos mais rápidos, mais curtos desses livros. Então siga-nos aí nas redes sociais e estaremos assim também abençoando a sua vida, a vida de pessoas que você ama, para quem você vai compartilhar esse conteúdo, tá bom? O livro de hoje é o livro Souzo. Esse livro é muito famoso, muito bem conhecido, não sei se você já teve a oportunidade de ler este livro, das autoras Dauna Silva e Tereza Lipstein. Esse livro, ele trabalha com a questão da cura, mas não é apenas a cura física ou a cura emocional. As autoras trazem um objetivo de falar sobre cura também no nível espiritual, em relação à nossa intimidade com Deus, em relação ao nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou ler para vocês aqui no prefácio, no preâmbulo do livro, elas explicam o que significa a palavra Souzo. Elas dizem o seguinte, a palavra grega Souzo é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. Seu significado é fazer bem, curar, restaurar a saúde, manter são e salvo, livrar das penalidades do julgamento messiânico e livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Ou seja, ao falar em cura na Bíblia, com essa palavra grega Souzo, os autores bíblicos, eles procuram trazer uma ideia de uma cura mais completa, uma cura plena. E é justamente nesse foco que esse livro está trabalhando, porque elas vão discutir questões sobre seu relacionamento com as três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é muito interessante porque é um livro voltado para você. Você precisa ler esse livro para você identificar em você alguns problemas que temos, por exemplo, na concepção que temos de Deus como um Pai muito severo. Muitas pessoas se aproximam de Deus com essa ideia de que Deus é um Pai severo, totalmente diferente de Jesus Cristo. Como é possível que Jesus Cristo e o Pai sejam um, sendo que no Antigo Testamento nós vimos aí um Deus que pune pessoas de uma forma tão brusca, muitas vezes tão dura, enquanto que Jesus Cristo traz um discurso totalmente diferente desse Deus, aparentemente tão diferente desse Deus. É justamente esse tipo de alinhamento das visões que temos sobre as pessoas da trindade que esse livro procura trazer e apresentar de uma forma muito interessante, muito profunda. Então eu recomendo para que você leia, adquira esse livro e leia, porque ele também traz a cada capítulo perguntas de reflexão. Não é um livro de autoajuda, mais uma vez eu quero dizer, é um livro que busca orientar a sua leitura da Bíblia sobre uma questão temática. Então você vai fazer uma leitura temática da Bíblia sobre cura a partir desse livro. E o interessante é que ele vai trabalhar sobre cada uma das pessoas, como eu já falei, cada uma das pessoas da trindade sobre um foco, a questão da paternidade, da amizade e do cuidado do Espírito Santo. A paternidade de Deus Pai, a filiação de Jesus Cristo como Deus Filho, e a nossa amizade consequente com Ele, e o Espírito Santo como aquele que cuida, aquele que ampara, como aquele consolador. Então para você adquirir essa cura plena, essa cura que vai além do corpo físico, além das emoções e chega também no nosso espírito, ela fala dessa necessidade de intimidade com Deus nas suas diversas facetas, das maneiras diferentes que Deus escolheu para se revelar a cada um de nós. Então aí eu sugiro, indico essa leitura, adquira, vale muito a pena, uma leitura que você precisa fazer em oração, juntamente com a sua Bíblia aberta, para você não perder o melhor de Deus para a sua vida, em termos de cura, de plenitude e de aprofundamento na comunhão com Deus. Então eu te agradeço aí por acompanhar esse canal, fica aí então esse resumo rápido desse livro, então não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, como eu já falei, não se esqueça também de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, de mandar para outras pessoas, para que esse ministério continue crescendo e abençoando muitas vidas, como já tem feito. Que Deus te abençoe e fique com Deus.